Ele entra na luta Com Josué não lhe deixou só Deu vitória a Davi contra os filisteus Guerriou contra o gigante e venceu Quero agora bem alto proclamar Deus igual o meu Deus eu sei não há Este sim é que é Deus Quando entra na luta é pra ganhar Contra um exército muito grande Deu vitória a Josafá Pra livrar o seu servo Entra no fogo, entra na água Entra na cova com o profeta E faz leão bravo jejuar Ele é Deus tremendo, Ele é Senhor Ele é Deus forte, Deus provedor Ele é aquele que parou o sol pra Josué Ele é o ontem, Ele é o hoje E para sempre meu Deus será O grande é só o terra Ele é em batalho, Deus é avó Ele é aquele que desfaz o laço Que quebra a lança, que corta o arco Que faz o impossível tornar possível Para quem crê Ele é aquele que deu vitória Abra a alma e glória Forte e invencível Procura o Senhor, eu sei Não há Este sim é que é Deus Quando entra na luta é pra ganhar Contra um exército muito grande Deu vitória a Josafá Pra livrar os seus servos Entra no fogo, entra na água Entra na cova com o profeta E faz leão bravo jejuar Ele é aquele que desfaz o laço Que quebra a lança Que corta o arco Que faz o impossível Torna possível Para quem crê Ele é aquele que deu vitória Abra a alma e glória Forte e invencível Procura o Senhor, eu sei Não há Ele é aquele que desfaz o laço Que quebra a lança Que corta o arco Que faz o impossível Torna possível Para quem crê Ele é aquele que deu vitória Abra a alma e glória Forte e invencível Procura o Senhor, eu sei Não há Este sim é que é Deus Quando entra na luta é pra ganhar Contra um exército muito grande Deu vitória a Josafá Para livrar o seu servo Entra no fogo Entra na água Entra na cova com profeta E faz leão bravo jejuar Este sim é que é Deus Quando entra na luta é pra ganhar Contra um exército muito grande Deu vitória a Josafá Para livrar o seu servo Entra no fogo Entra na água Entra na cova com profeta E faz leão bravo jejuar Entra na cova com profeta E faz leão bravo jejuar Entra na cova com profeta E faz lei um bravo jejua Entra na cor, foco profeta E faz lei um bravo jejua